Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Agatha é o primeiro furacão da temporada no Pacífico, que atingiu a costa mexicana na tarde de segunda-feira dia 30 de maio. Causando grandes estragos em vários bairros da cidade de Oaxaca no México. Houve muitos destelhamentos, quedas de árvores e de energia elétrica em toda a cidade. Os ventos chegaram a mais de 177 km por hora. Chuvas intensas também foram registradas na madrugada de terça na cidade e fizeram com que os rios e córregos transbordassem. Estradas estão fechadas devido a grandes quantidades de água e lama nas rodovias. O furacão se deslocou para o sul de Veracruz, onde pode se transformar em um ciclone tropical novamente. Agatha foi o furacão mais intenso já registrado na bacia do Pacífico Leste no mês de maio. Agatha foi o furacão mais intenso já registrado na bacia do Pacífico Leste no mês de maio. Urgão진, Carão e Fabiola treinam-team. Número 5,5 mil passos. Anfim para oizar. Astatomal 7,5 mil passos. Maranhão e Fabiola treinam-team. Maranhão e Fabiola treinam-team. Veja que ele foi o furacão mais intenso já registrado na banca do Pacífico Leste no mês de maio. Taneja foi o furacão mais intenso já registrado na bacia do Pacífico Leste no mês de maio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto